que eu não tinha conhecimento das coisas, eu achava realmente que era espírito. Não é mentira. O pessoal que está incorporando não está enganando você. O que é difícil da galera entender também é que a sua mente molda a realidade que você está vivendo. E isso é muito fácil de você perceber. Você, às vezes, talvez, sei lá, aconteceu uma cena, você e a sua esposa presenciaram. Com certeza vocês vão ver a mesma cena de formas diferentes. Por quê? Porque você tem toda uma carga emocional desde criança, que a gente chama de memória nuclear, e a sua esposa tem outra. Então, quando você vê aquela cena, ambos interpretam a cena à luz das memórias nucleares que você tem. É como se fosse uma lente. Então, quando você está no terreiro fazendo isso, você realmente acha que está incorporando. Não tem ninguém enganando ninguém ali, na maioria dos casos. Não tem ninguém enganando ninguém. É honesto, é sincero. Agora, quando você começa a entender o processo, você vê que isso, por exemplo, não é diferente de hipnose. Não estou falando que é hipnose. Estou falando que o processo mental não é tão diferente. O que acontece, segundo a minha percepção, nesse momento, e é o que eu trabalho, não só no nosso templo, mas eu faço isso com todos os eventos que eu faço viajando. Eu chamo hoje de dissociação arquetípica. O que é uma dissociação? Dissociação é uma neuropatologia, mas ela não é uma doença. Sabe quando você está, sei lá, no carro viajando e você fica boboleando, sua mente para? Ah, acontece. Não precisa nem estar viajando. Você dissociou. Esse momento é um momento de dissociação. A dissociação acontece de formas super leves, como essa, e de formas mega pesadas, a ponto de você fazer as múltiplas personalidades que o pessoal chama, que na verdade é transtorno de dissociação de identidade. Sabe as múltiplas personalidades? Tipo fragmentado? Tipo fragmentado. Esse é o grau mais pesado de dissociação. Você tem um monte de coisa aqui no meio do caminho. Basicamente, o que acontece numa dissociação, quando você está meio no meio termo, é a sua consciência dá uma desligada, porque ela está sobrecarregada por algum motivo, e aí um pedaço da sua inconsciência toma acesso. Geralmente, essa tomada de acesso acontece de forma arquetípica. Ou seja, é uma reunião de símbolos que é externado. É o que acontece quando a pessoa fica bêbada. Ela dissocia e assume um arquétipo do brigão, do chorão, do deprimido, não sei o que lá. Felizão. Do felizão, né? É isso. Quando a gente está incorporando, então o que acontece? Há uma dissociação por conta de pressão social.